Música Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhor Presidente da Assembleia Geral da Associação de Oficiais da Reserva Naval, Senhor Engenheiro Pires de Lima, Senhor Ana Maria Francisca, Camaradas da Reserva Naval, é um prazer encontrá-los aqui em muitos que há muitos anos ainda não tínhamos encontrado, Srs. Académicos, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Memórias de um oficial da Reserva Naval é mais uma importante obra do Engenheiro José Pires de Lima, que igualmente fez a respectiva digitalização, design e criação gráfica. A acumulação de funções, num livro que excede as 800 páginas e com uma extensíssima iconografia, considero para já um facto notável. Este trabalho, no meu entender, compreende duas partes. A primeira parte refere-se à Reserva Naval, desde os antecedentes da sua criação, em novembro de 1957, até ao curso especial de oficiais da Reserva Naval, o CIORN, que teve início em outubro de 1961. A segunda parte relata a carreira militar do segundo tenente Pires de Lima, num período que se decorre de outubro de 1961, data da sua incorporação no quarto curso, a novembro de 1968, quando do seu licenciamento. Os primeiros contactos que eu tive com a Reserva Naval, remontam a de setembro de 1958, data em que o último curso da reforma de 1936, o curso Duarte Pacheco Pereira, curso a que eu pertenço, ingressou na Escola Naval, onde foi encontrar 20 cadetes da Reserva Naval que tinham iniciado o primeiro curso, em agosto. O facto dos cadetes da Reserva Naval terem sido recebidos e tratados na Escola Naval de modo idêntico aos dos cursos tradicionais, inclusive, além de professores e instrutores comuns terem o mesmo patrono, permitiu que facilmente estabelecessem laços de camaradagem entre os dois cursos. Esta situação, que se repetiria nos anos seguintes, foi, no meu entender, uma das razões para que os oficiais da Reserva Naval pudessem colmatar a contento a falta de oficiais subalternos, chegando a desempenhar com mérito logo em 1961 o comando de unidades navais em zonas de campanha. De salientar que em dezembro de 1958 ingressou na Escola Naval o curso de D. Lourenço de Almeida, o primeiro da nova reforma. Reportando-me agora às memórias, destaco pela sua relevância na nota introdutória, o discurso do Almirante Sarmente Rodrigues, primeiro comandante e diretor da Escola Naval, por ocasião do juramento de bandeira do primeiro curso, em março de 1959, cerimónia em que participei, e um texto do Almirante Vieira Matias, quando chefe de Estado-Maior da Armada, personalidade, a quem é dedicado o livro. Seguem-se antecedentes da criação da Reserva Naval, que incluem não só fotografias de individualidades, que promulgaram a documentação necessária e fotocópias da mesma. A nota inclui ainda uma entrevista com o primeiro tenente Arturo Coral Costa, diretor da instituição do curso, a que se junta os seus dados biográficos. Na história dos quatro primeiros cursos, saliento a profusão de fotografias de militares, de unidades navais, infraestruturas da Marinha, além da documentação realizada com a Reserva Naval. As biografias individuais iniciam-se quando a entrada na Escola Naval indicam a primeira unidade onde prestaram serviço, no caso dos navios, as respectivas características, armamento, lotação e historial. As viagens de instituição têm especial relevo, assim como os louvores, prémios e condecorações. Decide-se o relato da viagem em maio de 1962 do navio Escola Sagres do Recife para Lisboa, em que um aspirante do terceiro curso de 1961, que até está aqui presente, assumiu as funções de chefe do serviço de navegação. Assim como, tempos antes, as notícias do desastre aéreo no Recife com um avião que transportava parte da guarnição da Sagres. Pertencem também ao mesmo curso os primeiros aspirantes mobilizados para o ultramar em 1961, nomeados para comandar as lanchas de fiscalização pequenas na Guiné e Angola e prestar serviço sem unidades do dispositivo naval de Angola. De destacar o relato promenorizado destes comandos e das missões que lhes foram atribuídas, acompanhados de fotos de mapas e de povoações da Guiné, de Angola, sendo descrito à visita do Ministro da Marinha em 1962 aos portos de vigilância da Frente Fluvial do Zaire. A referência ao quarto curso de 1961 seguiu a estrutura narrativa dos anteriores, mas é mais promenorizada, já que foi o curso do cadete Pires Lima. No destino africano dos integrados neste curso subsai o desempenho da Companhia de Fusilés nº 2 em Angola e da nº 2 em Moçambique, além da Operação Tridente em 1964, a Operação Conjunta de Maior Envergadura efetuada na Guiné, em que participaram oficiais da Reserva Naval embarcados em várias unidades, que incluíam as primeiras lanchas da classe Argos, sobre as quais é apresentado um breve apontamento. Em relação ao 5º curso de 1962, são apenas mencionados as primeiras cruzes de guerra e os primeiros feridos em combate da Reserva Naval. Não posso deixar de recordar com saudade os cadetes do 7º curso de 1964, já que acompanhei na sua viagem de instituição à Guiné em Março e Abril de 1965, quando eu era oficial da fragata de Oco Cão. Antes de terminar a primeira parte deste livro, quero testemunhar que durante o período de existência dos oficiais da Reserva Naval 1958 a 1992, muito apreciei e admirei a sua elevada dedicação ao serviço e competência profissional nas mais variadas situações, quer no mar e em terra, quer em paz ou na guerra. permitam-me a oportunidade para mencionar três oficiais que me acompanharam nas comissões que cumpri em África e no Extremo Oriente. Luís Filipe do Cruzeiro Gonçalves Penedo, 5º curso, Fragata Diogo Gomes, Angola e Guiné, 1963-65. Mário José dos Santos Caravide, o 7º curso, destacamento de fusileiros especiais nº 6, Guiné, 1966-67. E por último, João António Martins Ribeiro de Carvalho, 13º curso, Comando da Defesa Marítima de Timor, 1974-75. Passo agora a falar sobre a 2ª parte do livro, a qual corresponde à carreira militar do seu autor. A estrutura narrativa repete-se no detalhe, no rigor e na abundância de fotografias e de outras imagens, todas de elevada qualidade. O subtenente Pires de Lima, após relatar os seus primeiros embarques no navio-tanque São Brás e na Fragata de Iogo Cão, descreve em promenor a sua mobilização para a Angola, em março de 1963, a fim de assumir o comando da Lancha de Fiscalização Pequena a Fama Hale-Aute. Encontrava-me eu, então, como chefe do Serviço de Armas Sovarinas da Fragata de Iogo Homes, quando o conheci pessoalmente em Santo António do Zaire. Era a sede do comando de Frente Fluvial do Zaire, dispositivo naval que provou pela primeira vez em zona de campanha a perfeita simbiose entre os fuzileiros e as lanchas, facto que muito contribuiu para que o Zaire tornasse um forte obstáculo à penetração de insurgentes no norte de Angola. Segue-se a descrição do comando naval de Angola com fotos dos seus oficiais, navios e infraestruturas. nas memórias do rio Zaire são apresentados os cinco postos de fiscalização construídos pela companhia número um de fuzileiros e pelos navios de patrulhas, guarnecidos por destacamentos de fuzileiros especiais e abastecidos pelas lanchas de fiscalização. Em relação ao período de abril de 1963 a novembro de 1964 são relatadas as missões da FOMA-Lhaut que incluem algumas transcrições do respectivo diário náutico e reportagem de episódios em terra das revistas do chefe de Estado-Maior do Comando Naval de Angola e do Presidente da República ao Zaire. Para finalizar a sua comissão no Zaire o Comando da FOMA-Lhaut descreve o que ele menciona uma história quase trágica. Episódico que aconteceu quando uma tremenda explosão abalou a lancha proveniente do incêndio na casa da máquina. A imediata reação da agornição auxiliada pelos fuzileiros do posto de vigilância mais próximo e de duas e outras duas lanchas limitaram as avarias que possibilitaram a evacuação do marinheiro gourmet ferido demonstrando assim a grande eficácia e o elevado grau de prontidão da marinha em serviço no Zaire. A lancha seria apoiada no seu trânsito para Luanda pela minha fragata a Diogo Gomes. As duas missões efetuadas depois pela FOMA-Lhaut no primeiro semestre de 1964 no Rio Coanza tem no livro ampla divulgação. Foi a primeira vez que uma lancha do dispositivo naval de Angola operou naquele rio com fuzileiros embarcados e uma força do exército em nomadização. Vários fotos das populações ribeirinhas completam este relato às quais se seguem as do Rio Zaire. Santo António do Zaire A Terra e a Sua Gente é um título e o artesanal local é outro tema apresentado. Posteriormente em anexo um anexo que e passo a citar mostra situações deslocadas da missão militar e apresenta-se como um alvo de fotografias fim de citação são fotos de Luanda Malange Santo António do Zaire em momentos de folga e de convívio. Depois é uma reportagem das celebrações do Dia da Marinha em 1964 em Luanda e o regresso do segundo Tenente Piso de Lima em fins de junho a Lisboa a bordo do navio mercante Vera Cruz tendo sido licenciado à chegada. Regressa à Marinha a seu pedido em janeiro de 1966 Sucedem-se então os embarques em navios patrulhas com missões atribuídas em águas do continente e na fragata de Ocão numa viagem de instrução de cadetes da escola naval à Madeira Cabo Verde e Guiné e no Petrolei São Gabriel ao porto venezuelano de Maracaibo ou Maracaibo há quem diga Maracaibo este período que decorre de janeiro de 1966 a junho de 67 está apresentado com a habitual profusão de fotografias de referir a cerimónia da entrega do navio patrulha Santa Luzia à Marinha a arte indígena no mercado de Bissau aspectos do minho que incluem trajes de cenas de cortejo etnográfico por ocasião das festas da senhora da agonia em Viana do Castelo e do porto de Maracaibo em junho de 1967 o arsenal do Alfeito faz entrega à Marinha da lancha de fiscalização pequena Alvor que daria o seu nome à nova classe e na mesma data o segundo tenente Pires Lima assume o seu comando que durará até novembro de 68 todo este espaço de tempo à semelhança dos anteriores encontra-se também precisamente documentado além da fotocópia do alto de entrega da lancha à Marinha é apresentado o respectivo tutorial será completado até 1974 a data do seu obate da lancha na Guiné inicialmente Alvor manteve-se no estuário do Sado a fim de sanar conflitos entre os pescadores artesanais e os apanhadores de ostras tendo-se depois ido para o Algarve em missão de fiscalização da atividade pescatória o conflito claro passou então a ser entre a lancha e as embarcações espanholas em 27 de novembro de 1968 a entrega do comando que ele intitula o último dia tinha completado exatamente como indica 7 anos 2 meses e 27 dias de serviço efetivo na sua marinha na ocasião eu comandava a lancha de fiscalização azevia atribuída à zona sul é curioso o facto ter conhecido pessoalmente um engenheiro Pires de Lima em 1963 em Santo António do Zaire no seu primeiro comando igualmente estar presente no Algarve em 1968 quando ele exercia pela segunda vez essa função o livro termina com a biografia do subtenente fusileiro da reserva naval António Apolónio Piteira o que constitui uma justa e digna homenagem às elevadas virtudes do único oficial de marinha morto em combate durante a guerra de África considero que a leitura desta magnífica obra trará significativas recordações octogenárias como é o meu caso das suas longas comissões de serviço no ultramar e da época em que viram concretizadas com sucesso as grandes iniciativas da marinha como foram a criação dos comandos navais e de defesa marítima ultramarinas da reserva naval e da reforma da escola naval a construção das lanchas de fiscalização e desembarque a criação do instituto ideográfico a aplicação da rede estratégica de radiocomunicações e por fim a recriação dos fusileiros para as gerações mais modernas também será útil esta leitura pois tem possibilidade de se conhecer melhor a história a grande mestra da vida presentemente em que poucos são aqueles que se aventuram a transmitir prescrito as suas experiências vividas em momentos únicos o exemplo do engenheiro Pires Lima constitui uma relevante exceção sinceras felicitações senhor engenheiro pelo seu excelente trabalho tenho dito aplausos senhor almirante presidente da academia de marinha senhor almirante da iria pinto senhores almirantes e comandantes senhores académicos caros camaradas da reserva naval e da orne senhoras e senhores caríssimo José Pires Lima três semanas depois cá tem vossas excelências de me ouvir outra vez mas a causa também é boa voltámos a falar do mar e da marinha a propósito do livro do José Pires Lima sobre este o senhor almirante liria pinto já disse com brilho e rigor e com platude o essencial do que se impunha a dizer mas se me permitem não resisto a acrescentar meia dúzia de palavras que traduzem a forte impressão que me causou o livro do José Pires Lima e para ser direto começo por onde provavelmente deveria acabar eu achei um livro extraordinário e fascinante são 822 páginas de uma riqueza memorialística e documental excepcionais não me cansei de o percorrer de ler aqui ali mais adiante voltar atrás reler saborear é que o livro não cansa leio-se duas três dez páginas e quero-se continuar a ler está tão bem escrito que muitas vezes me senti companheiro de percurso do Pires Lima como se o tivesse acompanhado nas suas missões e explorações e viagens e visitas pelas Áfricas que percorreu e que aqui evoca com toda a franqueza acho que José Pires Lima é um escritor de talento escreve num estilo claro límpido cristalino um português que hoje é raro encontrar neste tipo de livros não esconde sentimentos nem emissões o livro é um testemunho vivo de camaradagem de solidariedade de amizade de espírito de missão e de patriotismo com episódios contados um estilo vivo e figuras retratadas com graça e perspicácia desde o bacalhau do Vilela e o velho da Sanzala à história do marinheiro Miguel Roto corno para casa acho que vale a pena ler mas é também um repositório de acontecimentos pessoas e lugares que marcaram para o melhor e para o pior uma década e meia da história de Portugal desde 1958 quando foi criada a Reserva Naval até 1973 passando pelo quarto Seorne como lembrou o senhor Almirado Liria Pinto foi o Seorne do autor e pelo regresso à Marinha que lhe permitiu prosseguir os seus estudos na engenharia incluindo a evocação dos trágicos acontecimentos de 1961 que desencadearam a longa guerra que só terminou em 1974 lembra viagens missões operações caçadas no Zaire e as visitas do Almirante Américo Tomás e dos governantes da altura com bandas de música e banhos de multidão e alguns grandes marinheiros já foram aqui recordados o Almirante Sarmiento Rodrigues e o Almirante Vera Matias grande amigo da Reserva Naval que também recordo com emoção episódios quase trágicos como lembrou o Sr. Almirante Liria Pinto uma explosão a bordo da Farmalaut que ele comandou no Zaire no Rio Zaire ainda como subtenente da Reserva Naval tudo documentado com uma quantidade impressionante de fotografias e documentos que Pires Lima colecionou conservou e catalogou como se já soubesse como iria utilizá-los se calhar já sabia é um grande serviço que o Zé Augusto Pires Lima presta à Reserva Naval e à Marinha e ao país ao dar este importante contributo para a história da Reserva e das suas relações com a Marinha bem como da participação da Reserva Naval no esforço de guerra em África em que tantos jovens do nosso tempo participaram num período da vida de Portugal para o melhor e para o pior marcou várias gerações de portugueses em particular os jovens que éramos na altura devo dizer que para a maior parte se não quase todos ou se calhar mesmo todos o fizemos quaisquer que fossem as circunstâncias com a convicção de estarmos a servir não um regime político e os seus dirigentes mas o interesse de Portugal como nação tal como o interpretávamos aceitei imediatamente e com gosto o convite que o Pires Lima me fez para usar a palavra nesta sessão enquanto camarada e amigo e como presidente assembleial da Ordem mesmo sem procuração para o efeito acho que posso dizer que a Ordem lhe está reconhecida por este importante trabalho de evocação histórica da Reserva Naval espero que o meu camarada presidente da direção da Ordem não me desminta vista pelas suas lentes do José Pires Lima operacional diretamente envolvido como a Ordem está certamente grata tão bem pelos contributos que deu para a associação na sua fundação e nos anos seguintes e que espero continuar a dar devo dizer que não sou propriamente um soldosista tenho mais tendência a olhar para o futuro do que para o passado mesmo quando se trata de acontecimentos que me tocaram de perto mas nostalgia é coisa que me vem de vez em quando sobretudo quando se trata de momentos situações e períodos me invocam recordações fortes e sentimentos positivos a minha passagem durante três anos como cadete e oficial técnico especialista de direito da reserva naval oficial TERN terminei como segundo tenente o que muito me honrou constitui um desses períodos que me enriqueceram me motivaram e deixaram recordações inovidáveis que vêm desde a formação como cadete na escola naval onde estabeleci e reforcei laços de amizade e de camaradagem quer com os meus camaradas do 15º que forno quer com alguns dos cadetes que ao mesmo tempo faziam o tirocínio para oficiais do quadro permanente um mês e meio não chegou naturalmente para fazer de mim um marinheiro mas não hesitei em pegar na roda do leme da Roberto Aivens na viagem de fim de curso à Madeira e Porto Santo embora só me tivesse apercebido de que tinha levado o navio a fazer um desvio de 45º quando ouvi um berro do oficial do quarto por cima da minha cabeça ao senhor cadete que é que está você por aí a fazer perdoem-me falar de mim mas é a minha própria experiência vivida na reserva naval eu era mais uma espécie de navegador teórico no exame de navegação por pura intuição descobri que o navio não estava a sair mas a entrar do porto ou vice-versa pelo que me pareceu que a fórmula a aplicar não era seno de fi mas com seno de fi e acertei no problema de marés estive durante quase 3 anos durante o meu serviço na reserva naval atracado ao terreiro do passo se assim posso exprimir na chefia do serviço de justiça do então Ministério da Marinha e devo dizer que foi um período importante na minha própria formação como jurista desde logo porque a dimensão do trabalho no qual estive a maior parte do tempo sozinho era tal que vindo do ambiente claustral da Faculdade de Direito de Coimbra tive de aprender a trabalhar depressa o que me enriqueceu para as tarefas de que me vim ocupar na vida futura tive aliás oportunidade e por isso fiquei sempre grato da Marinha de levar a cabo a minha primeira experiência de institution building quando perante as dificuldades de administrar uma justiça criminal e disciplinar centralizada em Lisboa propus superiormente a criação de tribunais de Marinha em Bissau Luanda e Lourenço Marques Aprovada a iniciativa preparei o respectivo diploma que foi rapidamente aprovado pelo governo o que deu ensejo à criação de novos postos para técnicos especialistas de direito da reserva naval nas três capitais de província O importante deste facto a meu ver é que a hierarquia da Marinha com o espírito aberto que é a tradição desta arma entendeu perfeitamente quão importante era melhorar significativamente a celeridade da administração da justiça e reforçar a tutela judicial dos direitos de defesa dos arguídos maiormente quando se tratava de atos ocorridos no teatro de operações Pela vida fora a propósito ou não da minha ligação à Ordem tive o privilégio não só de manter sólidas e saudáveis ligações institucionais à Marinha mas também de estabelecer relações pessoais de grande cordialidade e apreço com distintos oficiais o Sr. Almirante Vidaldo Abreu que me honra pela segunda vez em pouco tempo acolher-me na sua Academia de Marinha e que generosamente abre ao menos uma vez por ano esta sala nobre para a realização das Assembleias Gerais da Ordem ainda recentemente em 2018 por ocasião da realização no Estoril de um grande congresso da Federação Internacional Direita Europeia que presidia que presidia na altura com mais de 600 congressistas foi a Marinha que me permitiu com a sua logística e o imediato de apoio dos dois chefes do Estado Maior resolver alguns problemas de organização que sem essa ajuda teriam ficado por resolver ou com má solução e sempre a Ordem e os seus associados puderam contar com o apoio da Marinha desde a instalação da sua sede no Torreão Poente da Corduaria até o acesso às suas instalações e às iniciativas que leva a cabo no interesse dos associados e das respectivas famílias eu acho que este é um dos traços constantes da ligação entre a Ordem e a Marinha aliás a atual direção da Ordem presidida pelo Armando Teles Fortes tem por hábito organizar por ocasião das nossas celebrações de aniversário o dia da Ordem designadamente o dia da Reserva Naval mais propriamente visitas a unidades e serviços da Marinha onde sempre somos magnificamente recebidos e beneficiados por exposições que nos dão a conhecer a Marinha dos tempos de hoje com as suas grandezas e as suas dificuldades bem conhecidas em contrapartida sabe a Marinha que pode contar com a Reserva Naval com a sua fidelidade e solidariedade ativa sobretudo fidelidade aos valores comuns e solidariedade ativa em momentos fáceis e difíceis como ainda recentemente demonstrado a Ordem está pronta a sair a estacada e a apoiar publicamente as posições da hierarquia da Armada quando estão em causa as condições de cumprimento da sua missão e por vezes a própria honra da instituição a Reserva Naval e a sua associação a Associação dos Oficiais da Reserva Naval tal como as vejo constituem um importante elo de ligação entre a Marinha e a Sociedade Civil ao serviço da qual de resto também estamos pessoalmente individualmente mas também através da participação em iniciativas como a PASC a plataforma de associações da Sociedade Civil Casa da Cidadania Sabemos bem que os tempos são duros e difíceis e por isso a solidariedade é ainda mais necessária para nós recordo o nosso lema que é e bem serviram sem cuidar recompensa eu acrescentarei inclusiva como aconteceu e foi recordado pelo Sr. Almirante Leiria Pinto com sacrifício da própria vida e agora só me resta recomendar Vossas Excelências que comprem e leiam o livro Memórias de um Oficial da Reserva Naval José Pires Lima é a leitura que vale a pena muito obrigado pela atenção Aplausos 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 Não sei se chegou ao fim E vou começar exatamente por justificar porque é que este livro aparece não aparece para contrariar as vozes que se vão ouvindo por aí denegrindo a imagem das forças armadas Não me dou ao trabalho de lhes prestar homenagem falando deles Nem dos nomes deles, apenas cito um facto que ocorrido há pouco tempo De uma insígnia de personalidade que tem um lugar cativo num canal da televisão Que teve a linda graça, que não tem graça nenhuma De dizer, muito escandalizado, que a Marinha tinha 40 capitães de faragata Mas só tinha duas fragatas Estava ele convencido que um capitão de faragata enfermeiro Algum dia iria comandar uma fragata Ainda mandei um e-mail para a estação de televisão Felicitando pela brilhante tirada que tinha tido Mas que não me dava o trabalho de lhe explicar mais Porque tinha assistência que ele não percebia E não tive resposta, como era natural Ora bem, este livro nasce por um ADE de família que existe Nós não deitamos nada fora Existe sempre alguém Que em cada geração da minha família Tem aquilo a que se chama um parafuso a menos E junta tudo Junta tudo Coleção de selos Coleção de cartões de visita Capicuas de bilhetes de comboio Tudo, a gente junta tudo Não deitam nada fora Com a ideia de um dia vir a escrever qualquer coisa sobre esse material Não sei se aconteceu ou não O meu primeiro livro começa em 2008 Portanto, já eu andava, enfim, com filhos e netos E um dia juntei, para além de outros que já tinha feito Cerca de 3 mil documentos relativos ao meu tempo de serviço militar na Marinha E achei que era oportuno Passá-lo ao papel E passei-o ao papel Juntando e compilando os vários capítulos com uma certa cronologia Mas com uma ajuda Que a Marinha não aproveita porque não tem pessoal para isso Não tem horário também disponível para isso Que é a faculdade que nós temos de consultar um computador Que existe na Corduaria Na Biblioteca da Corduaria Na Lua da Junqueira Que é um computador da última geração E que tem um nome Chama-se Isabel Beato A senhora doutora Isabel Beato É um computador da última geração Mesmo que não querem Mesmo que se ponha sempre lá atrás Em todas as cerimónias Tenho muita pena Mas eu Não escapa Comigo não escapa E permitiu-me ganhar meses Desta história Com uma Uma referência muito especial Porque a minha É a minha história Mas é a minha história Enquadrada No ambiente de Marinha Em que eu vivi Durante sete anos e tal Eu nunca pensei em vir a comandar um navio Nunca Aliás Ninguém da reserva naval Até o terceiro curso Pensou algum dia Vir a comandar Estão aqui vários E o fizeram Nunca pensei algum dia Vir a ser instrutor De oficiais No navio Que hoje são vice-almirantes Nunca pensei O senhor almirante Henrique da Fonseca É um deles Eu até costumo dizer Por graça Que eles chegaram todos A vice-almirantes Porque eu dei-lhes dez A todos Mas eu não lhes ensinei nada Não lhes ensinei nada Quer dizer Comparado com o que eles já sabiam Eu não lhes ensinei nada O que é certo É que Foi uma viagem fantástica Essa na Deucão Quando eu era Chefe de Serviço de Informações Em combate Não havia combate Mas havia Chefe de Serviço de Informações Comandava um navio Por o seu comandante António Augusto Peixoto Correia Que tinha a humildade De dizer Que estava há dezesseis anos Fora dos navios E que estava muito nervoso A comandar aquele navio E ele estava a dizer isto A um segundo tenente Com toda a humildade Era assim a Marinha Naquele tempo E esta história Não começa agora Esta história começa em 1961 Em julho Quando eu recebi em casa Aquilo que se chamava Não era uma contrafé Era uma Uma nota Para me apresentar Em outubro No princípio Na escola naval Devidamente fardado Eu nem sequer sabia O que era a farda Naquela altura E Sob pena De se não aparecesse De ser considerado desertor Que já estava uma ameaça Não é Pensei mesmo Vou começar já a andar Não vai chegar atrasado Sei que houve dois alentes Anos primos Começaram logo a andar E chegaram a horas Não é E quando chegámos Quem era o chefe O oficial de dia Um primeiro tenente E alguém me soprou Ao ouvido Quando olhou para o primeiro tenente Que estava de oficial de dia E agora por doem Realmente o termo Mas o termo era este Dizia-me eu Estamos tramados Já viste a cara do gajo? Ora Era um primeiro tenente Que era o senhor gajo Naquela altura Que está aqui O senhor comandante Capitão de Mar e Guerra Cirno de Castro Senhor comandante Afinal enganámos-nos todos Não era nada Aquilo que a gente Estava a pensar E pronto E a história Começa na Escola Naval Por sorte Já nos conhecíamos muitos E eu queria dar aqui Um bocadinho Um Um ambiente diferente Porque eu passo À comissão Rapidamente E não queria chegar A esse ponto Nós tínhamos Uma camaradagem Fora de série E a camaradagem Ao ponto O meu primeiro comando Foi comandar A camarada Onde estavam Seis cadetes Que eu comandei Mas eles estavam Sempre a dormir Portanto Tinha pouco Que comandar Mas como era o mais antigo Comandava aquela camarada E Um deles Que é o O nosso Cadete Daquele tempo Que mais histórias Deixa na Marinha Qualquer dia escrevo Um livro Sobre as histórias De ele Que realmente Não sei se tem 800 páginas Mas anda perto Ele vinha de um casamento E no casamento Não era propriamente Copos de leite Que andavam a servir Foi deixada À porta Da Escola Naval Passou por casa Antes disso Pegou em duas malas Que já estavam preparadas Não eram exatamente Aquelas que ele precisava Mas trouxe duas malas Uma por acaso Por sorte Tinha a farda E a outra Só tinha cabides E eu encontrei-o De pernas abertas No chão Dizer assim Amanhã vou falar Com os capitães E vou-me embora Porque eu com cabides O que é que eu faço Com isto Ele não estava bom Deixaram-me lá Abandonaram Coisas Aquela semana Foi um bocado trágica Para ele Porque tudo aquilo Que era a roupa Do enxobal Teve de ser emprestada Os colarinhos Enfim E tudo o resto Ele tem outras histórias E eu gosto De contar estas histórias Porque anima bastante E mostra o que era A camaradagem Daquela gente No dia do juramento Ele não sabia Onde é que estavam As coisas dele Nós é que tínhamos Que pegar nos livros E loais Os intergalos À saída das aulas Voltar a pegar neles Senão ele perdia tudo Mas era uma cabeça Já era engenheiro agrónomo E era uma cabeça Fora de ser Não sei se distinguia Maçãs de peras Mas de qualquer maneira É fantástico No dia do juramento Chegou Atrasado Já estávamos todos formados Por acaso Não estavam as entidades Ainda na tribuna E ele vinha com Quem é que me empresta Uma luva Quem é que me empresta Uma luva Porque ele trazia Uma luva E a outra Era uma meia branca Portanto Era tudo assim Um dia Mais tarde Fomos Mobilizados E eu para Angola E ele para Guiné E vou encontrá-lo Em Angola E disse Mas Foste mobilizado Para Para Guiné Para Guiné Não foste mobilizado Para Angola O que é que fazes aqui Estou de licença Pediria Não tinha problema Ora bem Ora bem Esta história Da Reserva Naval Tem Um começo Brilhante E deve-se E deve-se Deve muito A consideração E a tudo aquilo Que foi O elogio Do então Primeiro comandante Da escola naval O senhor almirante Sarmento Rodrigues No livro está A bibliografia Muito resumida Porque ele realmente Era um grande senhor E tem Um discurso Brilhante Sobre o comportamento Desse primeiro curso De 20 cadetes Em que no fim Diz Que Nas futuras Missões Missões Que o destino Lhes reservar Aonde Com certeza Ser-lhes Muito úteis Os ensinamentos Escolhidos E saberão Por sua vez Ajudar A reivindicar Para a Marinha O lugar Que lhe deve Pertencer Dentro do conjunto Das atividades Nacionais E desta maneira Estaremos pagos Uns e outros Louvando a hora Em que foi tomada Tão feliz a iniciativa Ora Nós não estamos pagos Nós Muitos de nós E eu sou um deles Devo muito mais à Marinha Do que a Marinha Me deve a mim E é Vosculente Pirando dois ou três casos Com certeza que houve Mas A maioria Deve O seu crescimento A tudo aquilo Que a Marinha Proporcionou E não é só O contato E as missões Que nos foram atribuídas Nem o contato Com os oficiais Eu aprendi Muitíssimo Com sargentes E praças E aprendi Tanto com sargentes E praças Que no primeiro navio Em que eu fiz serviço Porque eu estive No São Brás Durante pouco tempo Aliás é curioso Estava na Partição Eu penso Que tenho tempo Vai-me dar mais Meio hora Para além do tempo Não Eu Tive um mês No São Brás Que era um navio Petroleiro E Estava Com uma lista De navios Com falta de pessoal De oficiais E uma lista De Dos acabados De sair Expirantes Um primeiro tenente Que veio a ser famoso Uns dizem por umas coisas Outros dizem por outras Chamado António Alva Rosa Coutinho E perguntou-me Onde é que estou bem Olha Eu Já venho da escola naval Não, não Não Da vida civil Estou A meio de um curso De engenharia de minas A minas Então vai para o São Gabriel Para o São Brás Porque é petróleo São Brás E eu fui Pensando que ia fazer Análise aos petróleos E às falsificações Dos petróleos E às gasolinas Mas não Fui fazer o estudo De uma viagem A A Coração Na véspera Do navio partir Mandaram para lá Um guarda-marinha Lógico Precisava de horas De navegação E a mim Mandaram para a Deucão E eu fui para a Deucão E o primeiro serviço Que fiz Com um sargento Muito famoso Um homem radarista Que era capaz De extinguir um eco A 300 milhas De distância No radar Chamado Mário Saramota O pessoal está formado Na tolda E eu vou para ali fora E vejo os cabos Tinham todos barriga Os cabos Naquela altura Tinham todos barriga E todos Mais velhos Que o meu pai E eu Cabos fora da forma Não passo revista Os cabos Saíram da forma Da formatura Passei aos grometos E aos marinheiros E depois o sargento Vem me dizer Estou cá há 33 anos E nunca vi Serem dispensadas As praças da vista Mas não Mas há de aprender Alguma vez Porque eu não passo revista Ao meu pai E também passo revista Aos homens Que têm a mesma idade E eles têm Mais anos de vida De mar Do que eu tenho de idade E sabem muito bem Que não podem andar Com meias amarelas Nem vermelhas Nem cor-de-rosa E nada Portanto eu sabem muito bem Não passo revista Aos homens Claro que a partir daí O granel Que a reserva naval Começou a introduzir Na marinha Porque é verdade Nós trouxemos Para a marinha Algum granel Já havia algum Mas trouxemos outro Passou a ser Enfim Uma guarnição Muito especial Aí conheci Veios Conheci O Francisco Isidoro Montes Oliveira Monteiro Chico Monteiro É o primeiro Na vi Para onde ele foi Fui o que eu recebi A bordo Quando estava de serviço E Criámos ali Enfim Uma amizade Muito especial Ali tivemos Uma série de meses A treinar Nos simuladores E tudo aquilo Tínhamos a certeza Que se houvesse guerra Ganhá-me-la de certeza Não havia potes Nenhuma Tínhamos treinado Tanto Nos últimos meses De um princípio De 63 Sou convocado Para ir ao Estado Maior E o senhor Almirante Armando Roboredo Para eu ir para Angola Para comandar uma lancha E fui para o Zair E o Zair É absolutamente Indescritível Quem lá esteve Sabe São 80 milhas No canal São 500 milhas De canais E moilas E é uma vida Extraordinária E a propósito Do Zair Está aqui uma família De um marinheiro Que foi condecorado Em 1962 Com medalha de mérito Militar Quando o seu ministro Da marinha Lá foi Chamado Aurelio Tavares Tavares Por esse nome Se calhar Poucos que lá estiveram O conhecem Mas era conhecido Pelo Trótilo Porque o Trótilo Era explosivo Está aqui o filho Está ali atrás O filho Tinha 8 anos Na altura E já lá estava No Zair Na altura E lembra-se bem disso Ele Não se esquece Desse tempo E não se esquece Do contato E da simpatia E da emoção Que sentiu Quando viu Que o pai Está neste livro Focado Com toda a história Já faleceu Há cerca de 40 anos E era um homem Sensacional Porque foi Comandante De uma lancha Uma embarcação Nem sequer Armamento Tinha Não sei portátil Mas foi Pioneiro Antes de irem para lá As lanchas de fiscalização Da classe Bellatrix Ora bem Eu queria começar Pelo princípio Já vou a meio Vou voltar ao princípio Outra vez Porque já me atrapalhava Trago aqui Umas cábulas Mas nem sei Qual delas É de começar Vou começar Pelos agradecimentos Que devia ser no fim E os meus agradecimentos Vão Para a senhora Doutora Ezebel Beato Talvez Doutora Não se comova Porque vai ouvir isto Muita vez Para o senhor Almirante Diretor Da revista da Armada Pela cedência de fotos E de material Que tinha lá Ao senhor Almirante Pires Neves E ao senhor Almirante Leria Pinto Pela paciência Pela amizade Pela disponibilidade Pelo tempo Que tiveram Exaustivamente A rever os textos Deste livro Para que não viesse Com as negras E realmente É elogiado Exatamente Pela qualidade E por não ter Erros Graves Ao senhor Almirante Rocco Martins E ao Comandante Adriano Bessa Gil Pelas oportunas Indicações Que me deram Sobretudo Sobre isto Mas tenho que Recordar aqui A figura Que eu infelizmente Só conheci Nos últimos anos Talvez nos 7 a 8 Do primeiro diretor De instrução Da escola Da reserva naval Que foi o seu comandante Arturo Manuel Coral Costa Tive a oportunidade De o visitar Duas, três vezes Por semana E à quarta-feira De o ir buscar Para irmos almoçar Ao Ao clube militar E a história Que ele conta É uma história Que não está escrita Mas que foi Uma história oral Verdadeira Exatamente Como começou A reserva naval E eu queria Deixar aqui A importância Que teve O apoio Que foi dado Nessa altura Ao seu comandante Coral Costa Pelo então Capitão de Mar e Guerra Manuel Pereira Crespo Não é preciso Falar muito Sobre o senhor Almirante Pereira Crespo Toda a gente O conhece Mas naquela altura Foi ele O grande impulsionador E o que ajudou Realmente E o que orientou O comandante Coral Costa A elaborar E a procurar Uma equipe Para formar Os Os manuais Para as aulas Esta Eu trago aqui Os nomes Porque são realmente Figuras Que se não fossem eles Não era Em dois meses Que se podia Desde se tomou A decisão Até que O primeiro curso A reserva naval Entrou Em 58 O comandante Eram todos os primeiros Tenentes Vigilo de Carvalho O engenheiro Vila Real Capitão-tenente Pinheira de Vedro Guerra Corujo Encarnação Simões Alfredo de Oliveira E Pereira de Oliveira É um grupo De oficiais Que em mês e meio Elaboraram os manuais Que deram E que permitiram Que a escola naval Ministrasse as instruções Devidas aos cursos Sobretudo de administração E sobretudo de marinha Porque os de medicina Os médicos Tinham outro tipo de instrução E poucos estavam lá Ora bem A nossa Camaradagem Que eu falei No início Na escola naval Tinha uma Uma característica Muito especial Começarmos a arranjar Alcunhas Para uns e para outros Um deles Que era professor Já professor Engenheiro geógrafo E licenciado Em matemáticas E assistente Na faculdade Em Coimbra Que nos Proporcionava Umas aulas extras Sobre navegação Astronómica Que era uma das coisas Que havia certas dúvidas De que em 4 ou 5 meses Nós conseguíssemos Aprender Navegação Astronómica Quando normalmente 3 ou 4 anos Seria o tempo Para se poder Dominar a matéria E ele dava-nos Realmente Explicações Ele nasceu Na Guiné Os pais Estavam lá Em trabalho Era branco E Nasceu na Guiné Alcunha Foi logo A Zubigigós Era Zubigigós Só que o nome dele Era muito mais Forte E o nome dele Era Salazar da Paixão Ferreira Ferro Salazar Ferro É um polionasmo Ele passou a ser Um polionasmo Porque realmente Salazar Ferro É um polionasmo É que não há dúvida nenhuma Para quem queira Ou para quem não queira Queria fazer aqui Uma referência Eu Há tantas Que caio numa Numa redundância Porque o senhor Almirante Valeria Pinto Tirou Clientes Ao livro Tirou Clientes Ao livro A propósito De não haver De não haver De não haver De haver uma certa dúvida Se nós poderíamos Ou não aprender A navegação astronómica No meu caso Era o senhor Almirante O senhor comandante Gameiro No segundo curso Um aspirante Que estava na Dio O Cão Que na altura Era comandada Pelo capitão de Fragata A nível Almeida Graça Deu Deu Esta informação Além de ter Postado um louvor Dizendo que Tinha condições Sendo embora Aspirante Para chefiar O serviço De navegação Do navio Como aspirante Isto é a prova Que realmente Aquela dúvida De que nós Não poderíamos Aprender Navegação astronómica Não tinha cabimento Um dos aspectos Que eu não quero Deixar de Ficar Até porque Está aqui Quem foi Aspirante Na primeira viagem Da Sagres Em 1962 A Sagres Atual Comandada Na altura Pelo senhor Comandante Silva Horta E ele era Aspirante Adjunto Do chefe De serviço De navegação Que era o segundo Tenente Moitinho De Almeida De Almeida Que teve um acidente De saúde Tive que ser operado No Recife E ele foi O navegador Da Sagres Como aspirante Desde Guanabara Até Lisboa Aliás Até O Fundiar em Cascais Porque nessa altura Já O tenente Moitinho De Almeida Já se tinha apresentado A bordo E ele Achou por bem Que fosse O tenente Moitinho De Almeida A entrar na barra Pela primeira vez Com a fragata É o Federico Vilas Boas Que está aqui Há outros Oficiais Quando eu era Imediato Da Do Santa Luzia Que Ali faziam Faziam Tiricinhos Ali faziam Tiricinhos E passaram Por lá Vários Que ainda hoje Estão aqui Estão aqui Alguns O Sr. Almirante Luís Mota e Silva Que eu já conhecia Antes De eu entrar Na Escola Naval Tenho a impressão Que era guarda-redes Da equipe De futebol De salão E um dia Levou quatro golos Metidos por mim No pavilhão De esportes Ele desculpou-me Desculpou-me Bastante Desta vez Era um grande Guarda-redes Mas enfim Eu também Tinha um pé esquerdo Meus senhores Eu tenho Não queria continuar Aqui Muito mais tempo Acabava por cair Aqui em contar Uma série de histórias Vou só contar Uma Relativamente Ao que me aconteceu No Algarve Que é quase Que uma cópia De uma acontecida Na Asavia Pelo senhor Almirante Liria Pinto Eu estava A comandar A Alvor E nós Tínhamos A incumbência De fiscalizar A pesca E os espanhóis Tinham a incumbência De não ter respeito Nenhum para nós Era a missão De eles Não é que fosse Grave Aquilo que eles Faziam ali Porque eles Andavam a arrastar Aquilo que se chama O pé de burrico Que é um Entra à meia Joa E o berbigão De meus filhos Tudo a morrer A fome Por minha culpa Mira A comandante Que se vai morir E eu Por ser posto Dizem os espanhóis Eu não olhava Eu não olhava Mas eles todos De reboco Cortava o cabo De reboco Tive que meter Dois homens Alternadamente Naquelas embarcações Para eles não cortarem Mas havia um Que começou A suicidar-se Aos poucos E tirou a camisa Tirou as calças Não digo mais O que é que ele tirou Porque não Ficou por ali Ficou Não digo que ficasse Em Em boxas Naquela altura Não se chamava boxas Não estávamos ainda Num mercado comum Chamava-se cuecas Não era muito cueca E Ai Que se vai morir Que se vai morir De hambre Todas as vezes 500 300 filhos Todos a morrer Então dizia Cheio de remortes Não olhava Mas às tantas Perdi a paciência Embarquei Num Um bote Com mais dois Demos a bota Pegámos no homem Naquele traje Aquele ainda podia ter Queria-me morrer Mas foi uma gravada Qualquer coisa assim Mais fina Mas não Não dava discurso E fomos deixá-lo Naquele estado Na praia de Tabira Aí Pós lá Tabira Olha Agora vai para Espanha Vai dizer o que é que se passa aqui E os outros Se quiserem Vão todos Em fila Todos É assim que a 500 Funciona Nunca mais nenhum Me deixou nada Aconteceu o mesmo Na Asavia Com um Mas esse Foi que Esse atirou-se mesmo a água Mas como a água Deve estar fria Veio acima E lá se agarrou A coisa Então Não morrestes Deus não quis E eu Só ao virar Ateleria Pinto Lembra-se dessa história Não quis Pois graças a Deus Deus Poupou a vida Pois eu Do Zair Há uma única História Que eu vou contar Um homem Que tinha Calçava o 47 Não era grande problema Para ele Porque ele andava Sempre descalço Mas tinha Cortaram-lhe as botas E cozeram Uma segunda Piqueira Que é para dar o 47 Porque ali não havia Sapateiro que fizesse Sapato para ele Era o homem Que Com todo o cerimonial E sabe E arreava a bandeira E chamava-se Miguel Rogoto Corno Pacassa Pacassa Diziam que era O nome com que ele ficou Não sei se era Apelido de pai Ou não Mas por ter morto Uma pacassa Com uma amarrada Que deu Uma pacassa Não sei se é verdade Se não Tinha 14 filhos Só para receber O bom de família Que metade era Para pão Outra metade Era para vinho Portanto Mas eu Impecável E Era a história Deste homem Realmente Fantástico Tenho outra história Esta agora Mais Complicada Porque eu tinha Uma guarnição Excepcional O meu mestre Tinha 38 anos De serviço E eu tinha 23 anos de idade Ele tinha 56 anos E o meu pai Tinha 50 E esse Homem estava Há 3 anos Nos navios Naquela lancha Que foi o pior Navio Em termos De avalitabilidade Que ele Ao fim Daqueles anos Todos Tinha Encontrado Encontrado Mas que Estar ali E tinha Uma Sua Hidrografia Própria Com Porumbos Porque nós Não andávamos No canal Internacional Andávamos Entre ilhas E ele sabia Exatamente Onde é que Estava Desde o jacaré Que saía Ao meio Dia Até o Coisa Ele sabia Tudo E esse Homem Quando nós Tivemos Uma explosão A bordo Eu não vou Descarbê-la Aqui Porque realmente Tivemos Muita sorte Só Tivemos Sorte Mesmo Porque até Houve dois Os homens Caíram Eram A água E é sabido Que O rio Osair Não abundam Os salmoletes É mais Hipopótamos E jacarés Mas por acaso Estavam todos Na hora do almoço Não apareceu Nenhum Não morreu Ninguém Tudo se salvou E o Telegrafista Que era o mais novo Tinha 20 anos Era Um fenómeno A receber E a transmitir A decifrar Era Excepcional Tinha realmente Um ouvido E uma percepção Para o morso Uma coisa fantástica E tive 40 anos Sem o ver E ao fim De 40 anos Recebo um telefonema Da mulher A dizer que O Manel Está no hospital Do rio E gostava de o ver E eu fui Ao hospital Do rio A ver E ele no dia seguinte Morreu 40 anos Depois Não sei se durante Aqueles anos Teria pensado em mim O que é certo É que Antes de morrer Pediu para ele O mestre Também só soube dele Já ele tinha morrido Quando consultei Por especial Diferencia Do senhor Almirante Que na altura Era diretor Do serviço pessoal E que estava Em Alcântara O senhor Almirante Manoel Raul Ferreira Pires Que está ali Consultei o dossiê E eu tinha Tinha dado Um louvor Nem me lembro Bem o texto Sei que Fui chamado Ao serviço pessoal Que era Na altura O senhor comandante Carlos da Fontoura H.C. Alencastre Amentai o filho O que é que eu queria Com aquele texto Eu não quero nada Eu só quero É que este homem Que está aqui Há 38 anos Vai passar à reserva Nem sequer A medalha De comportamento Exemplar tem Está sempre Na primeira classe De comportamento E só queria Que ele fosse embora E que não se esquecessem De ele Não quero nenhuma nada E para mim De uma chupidade 34 anos depois Estou a consultar O dossiê dele Ali em Alcântara E vejo Que aquele Aquilo nem era um louvulo Era uma carta Que eu mandei Para o Comandante Naval Tinha sido Confirmado Pelo Almirante Comandante Naval Tinha sido publicada Aqui na Ordem da Armada E ele recebeu A medalha De serviço de cintos Com palma É só o que eu tenho Para dizer Portanto Este livro Conta isto Conta O que foi Importante Para mim O que eu Queria Que Desde já Até mesmo Na escola Naval Os cadetes Escrevessem Para que daqui a 50 anos A gente não tivesse Que andar de gatas À procura de coisas Escrevessem Hoje Na altura Não havia máquinas fotográficas Como há hoje Telemalva Tira O meu por acaso Não tira fotografias Nenhuma Mas é assim Cai aos seus E não se parte É o único Que não tem Não tem Nada É só para falar E E é uma pena Que se perca Tudo isso Porque Se nós Não escrevermos Alguém vai escrever Para nós E muitos Vão escrever A cada um À sua maneira Mentindo E mais uma vez Sra. Maria Francisca Quando se fala Das pessoas Que por qualquer razão Partirem para outra missão E eles continuam vivos Muito obrigado Por estar aqui